Eu sou seguro Já botou cavão Já Se preparar Hoje é café com noite Tá aqui pra te ensinar É sair do vagão Então fique aqui Uma mão na cabeça Empina pedindo fazendo assim Vai bem Vai bem Bate com leite, alcança no trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Vai bem, vai bem Bate com leite, alcança no trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Na primeira estação Joga o mão pra cima na palma da mão E ali tem a segunda estação Lá tem o timba e a terra pro chão O lago voou Pra frente e pra trás Uma mão na cabeça Esquenta o motor que já vai começar Começa Ai, vou Pra frente e pra trás Uma mão na cabeça Esquenta o motor que já vai começar Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é nada sim Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Vai até embaixo E pega o seu passagem E sobe, sobe, sobe E sobe no vagão E senta, senta, senta E vai dar pro meio Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Atenção pessoal Não fique de bombeira Pode se preparar E o trem já vai partir Já tanto cavão Já Pode se preparar Você casa com leite Tá aqui pra te ensinar Já saiu do vagão Então fique aqui Uma mão na minha mesa E me empina a botinha fazendo assim Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Vai bem, vai bem Carta de leite na regalita Vai bem, vai Olha o funk Essa dança é nossa e é pra tá sim E vai até embaixo E pega o seu passagem E sobe, sobe, sobe E sobe no vagão E senta, senta, senta E vai dar pro trem Carta de leite Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Vai bem, vai bem Essa dança é nossa e é pra tá sim Vai bem, vai bem Carta de leite na dança do trem Ai vem, vai vem,esa dança euyorta assim Ai vem, vai vem,vaвоim Ai vem, vai vem,veve Ai vem, vai vem, esa dança e força